Olá, seja bem-vindo ao curso de Marketing. Nesta videoaula teremos a segunda parte da introdução ao Marketing. Além de produtos e serviços, o Marketing tem outras possíveis aplicações. O Marketing pode ser aplicado a eventos, seja um congresso, um simpósio, encontro, feira, comemoração, ou mesmo uma Olimpíada ou a Copa do Mundo. As atividades de Marketing que devem ser desenvolvidas para um evento, entre várias outras, estão no desenvolvimento de uma boa logomarca. Outras particularidades do desenvolvimento de uma identidade visual, os quais, uma vez definidos, deverão fixar-se como um padrão. Vejamos dois exemplos, o Rock in Rio e o Maior São João do Mundo. Para o Rock in Rio, foi idealizado uma logomarca bem identificada com as características do evento e seguiu como um padrão. No caso do Maior São João do Mundo, isso não se verificou, talvez por conta da ausência de profissionalismo de Marketing. Cada novo gestor municipal foi produzindo os materiais de divulgação ao seu bel prazer. O Marketing pode ser aplicado a ideias, como afirmou Charles Ebson, da Revlon, quando afirmou que, embora o seu produto seja cosmético, na loja, o que vende é a esperança. Uma marca inspiradora como a do Rock in Rio, ou mesmo a inspiração de uma frase como essa da Revlon, reafirma a importância da criatividade para o Marketing. O Marketing pode ser aplicado a pessoas, seja um executivo, médico, músico, artista, político, jogador, ou outro profissional. A estes, aplica-se o Marketing pessoal. Os objetivos estarão voltados para a gestão da imagem com o profissional, aplicando os conceitos de marca. O Marketing pode ser aplicado a cidades, estados, países ou outros locais. O grande propósito aqui pode ser a busca pelo fortalecimento da imagem por turistas. Miami conseguiu se classificar como um produto de consumo dos brasileiros, e com isso consegue atrair uma grande quantidade de turistas, ávidos por compras e muito mais. Las Vegas se consolidou como um local voltado para a diversão e jogo. A cidade é vista como um grande cassino. A campanha desenvolvida foi o que acontece aqui, fica aqui. O Marketing pode ser aplicado a propriedades, resultado de direitos intangíveis, assim como títulos e ações. O Marketing pode ser aplicado a organizações. Da mesma forma que se aplica aos seus produtos ou serviços, pode ser desenvolvido na perspectiva institucional. Assim, aplica-se tanto a organizações privadas quanto a aquelas sem fim lucrativos, a exemplo de universidades, museus e teatros. É interessante as possíveis aplicações do Marketing em universidades. Uma universidade conceituada possui aceitação positiva no mercado, e com isso precisa trabalhar o Marketing de várias formas, seja na criação e gestão da marca, criação e gestão de todos os demais aspectos da sua identidade visual, no aproveitamento da vontade de pertencimento dos alunos, desenvolvendo, produzindo e comercializando materiais, a exemplo de camisas e outros artigos de uso de estudantes e pessoas em geral. O Marketing pode ser aplicado a informações. Uma clínica de exames por imagem, por exemplo, pode afirmar que o seu produto não é necessariamente uma ressonância magnética, mas uma informação. O Marketing pode ser aplicado a experiências. Um time de futebol pode criar um cenário no qual o torcedor possa ter a sensação de estar vivenciando as glórias passadas no seu time. As experiências também podem ser o resultado das magias do mundo encantado de um parque de diversão, o mundo mágico da Disneylandia. Para qualquer uma dessas possíveis aplicações do Marketing, pode-se ter vários objetivos, como, por exemplo, administrar a imagem, a identidade visual, a marca, as campanhas e os materiais, e com isso gerenciar da melhor forma possível a demanda tendo em vista o seu sucesso como empresa. Com as definições e aplicações de Marketing, qual a atribuição básica do profissional de Marketing? O profissional de Marketing busca uma resposta do cliente ou cliente em potencial. Essa resposta pode ser uma atenção, compra, voto, ou até uma doação. O cenário no qual o profissional de Marketing busca essas respostas é o mercado. O mercado como um todo é composto pelos mercados consumidor, organizacional, global e sem fins lucrativos e governamental. Os players desses mercados são distintos e vão envolver estratégias bem diferentes por parte das empresas. No mercado consumidor, as empresas vendem para os consumidores finais, que se caracterizam por estarem dispersos, fazerem pequenas compras e por serem bastante sensíveis a fatores emocionais e compra por impulso. No mercado organizacional, as empresas vendem para outras empresas que se caracterizam por estarem menos dispersas, fazerem grandes compras e orientadas pela racionalidade. Como tal, e ao contrário do anterior, nesse mercado não existe espaço para compra por impulso. No mercado sem fins lucrativos, as empresas vendem para instituições filantrópicas e órgãos públicos que se caracterizam pelo limitado poder de compra. Caracterizam-se também por necessitarem de um processo que se baseia em critérios de compra específicos. Afirma-se mercado global para se referir às transações que acontecem entre players de qualquer lugar do mundo, os quais envolvem diversidades linguísticas, culturais, legais e políticas. Afirma-se mercado global para se referir às transações que acontecem entre players de qualquer lugar do mundo, os quais envolvem diversidades linguísticas, culturais, legais e políticas. Apesar dos conhecimentos em termos dessas diversidades, são vários os casos de fracassos de empresas que resolvem entrar em mercados globais. O Walmart, por exemplo, fracassou em sua investida no Brasil. Atribui-se a isso falhas gerenciais. Algumas destas, erros primários. A primeira loja do Walmart aqui no Brasil tinha produtos como tacos de golfe e botas para neve. Avalia-se o mercado como resultado da intensidade de atuação da oferta e da demanda. Em termos operacionais, o mercado pode funcionar de forma tradicional ou virtual. O mercado pode ser visualizado em termos de todos os produtos que se relacionam com determinado produto ou categoria de produto. Denomina-se como metamercado. O metamercado educacional, por exemplo, é composto por universidades, faculdades, colégios, livrarias, editoras, instituições financeiras que financiam estudos dos alunos. Papelarias, copiadoras, supermercados e demais varejistas que comercializam livros e demais materiais escolares. Assim como todo e qualquer negócio que comercializa esse tipo de produto. O profissional de marketing também busca influenciar o nível, a oportunidade e a composição da demanda. São oito tipos de demanda. A demanda plena ocorre quando a oferta e a procura se igualam. Diz demanda irregular quando é o caso do consumo de um produto variar de acordo com a época do ano. É o caso de produtos que variam de acordo com a sazonalidade. Natal, Carnaval, São João, ou mesmo em função de outras festividades que acontecem. A demanda excessiva é quando a oferta não consegue suprir a procura do mercado. Isso acontece de forma generalizada no Brasil de alguns governos passados, quando, diante do fracasso na condução econômica, o governo interferiu no livre mercado, tabelando preços, o que terminou provocando o desabastecimento. Em casos como esse, a demanda pode parecer excessiva, mas pode ser consequência da redução da oferta. A demanda em declínio é quando começam a acontecer mudanças de hábito. E assim os consumidores vão procurando outros produtos. A demanda inexistente é quando os consumidores desconhecem o produto ou, por qualquer razão, não estão interessados. A demanda negativa é quando os consumidores não gostam do produto e podem até tomar iniciativas para evitá-lo. A demanda latente é quando os consumidores possuem uma necessidade e não encontram nenhum produto que possa suprir. Não é fácil detectar a demanda latente, mas, uma vez percebida, pode se transformar em uma excelente oportunidade de margem. A história dos negócios apresenta vários casos dessa natureza. Um destes foi a oportunidade de carro popular no mercado brasileiro. Percebendo isso, e de imediato a publicação do incentivo governamental a esse tipo de produto, a montadora Fiat lançou, em meados do ano 1990, o 147, o carro de mil cilindradas. Esse lançamento pegou todos os concorrentes desprevenidos e a Fiat esteve sozinha no mercado por mais de um ano. Isso foi o suficiente para a Fiat sair do anonimato para disputar as primeiras colocações no mercado brasileiro de automóveis. A demanda indesejada é quando os consumidores se sentem atraídos por produtos que têm consequências sociais indesejadas. A Fiat está no mercado brasileiro de automóveis. 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 A Fiat está no mercado brasileiro de automóveis.